E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do canal hoje com o Euro Truck Multiplay, Trucks MP pessoal, vamos entrar aqui no Trucks MP, fazer o login, selecionar aí ó, 2.050 pessoas no Simulation 1, vamos dar um ok, vamos entrar no nosso perfil como vocês já viram na capa e no título do vídeo Hoje estarei levando vocês a conhecer a Estrada da Morte do Trucks MP, galera essa Estrada da Morte é no mapa base, se você só tem o mapa base, joga o MP com a galera e se diverte, então pode ficar tranquilo que você vai conseguir chegar lá, beleza? Vou estar te mostrando aqui o que você precisa fazer, onde você precisa estar e como você chega lá na Estrada da Morte, olha que coisa boa, está à noite, 23 horas e 14 minutos Vamos ver o que acontece daqui para lá, vamos abrir o tab, aqui ainda não é o início, mas a gente está bem perto, eu parei antes para poder mostrar para vocês Os detalhes que você tem que se atentar para fazer antes de ir para lá, vamos apertar o M E a primeira coisa é, ou você vai criar uma carga em Calais, Rodover, ok? Que você vai passar o porto aqui e tal, vem Calais e pega em retirada Ou você vem para Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf ou Düsseldorf, pode ser até aqui para a Colônia também, olha, para você fazer um KM a mais, ok? E as marcações em qualquer uma dessas cidades tem que ser aqui, olha, vamos fazer essa primeira, pode ser até aqui, não tem problema Se você vai sair de Dortmund, você vai pegar por aqui, se você vai sair de Düsseldorf, você vai sair por essa estrada aqui e pegar voltando Se você vem aqui de Düsseldorf, você vai dar também a mesma coisa, você vem nessa vicinal aqui, pega essa outra vicinal, sobe e pega voltando O importante é que esse lado, Abraão, eu quero fazer um KM a mais e tal, mesmo aqui, você marca aqui desse lado para você dar esse arrudeio e tal E pega voltando, porém, o início mesmo é nesse cruzamento aqui, olha, e a gente vai estar entrando, olha, por aqui já tem um bocado de gente e tal A galera aqui passando, a galera que está entrando aqui para ir para lá E eu vou estar mostrando para vocês como é que é essa estrada Lembrando que eu estou hoje, estou na, cadê? Deixa eu pegar aqui, hora, data, hoje é dia 8 do 4, 11 e 26 da manhã, ok? Provavelmente não tem muita gente, eu indico vocês irem para lá na parte da tarde, nos fins de semana Mas, vamos ver, né? O que a gente vai encontrar por lá Espero que vocês gostem do conteúdo, vou deixar aí, ó, sem fazer time-lapse Vai ficar um pouquinho mais longo, porém, entretanto, vocês vão estar vendo aí como que é e o porquê da fama da Estrada da Morte Quem viu o vídeo do Promodes, não viu o vídeo, está aqui no card ou na descrição Mas quem viu o vídeo do Promodes, viu que lá é serra, descida, você pode cair e tal, é muita gente A Estrada da Morte no MP tem essa fama aqui por ter muita gente circulando por ela E você tem o risco de ser banido do Trux MP Aí a emoção fica um pouquinho maior, ok? Vamos que vamos Estamos saindo da principal aqui Na verdade, a gente ainda não chegou na entrada ali na frente, ó Que a gente vai entrar Mas já tem uma galera indo em direção para lá Opa, mas vamos manter na nossa via Farol baixo mesmo Cuidado na velocidade Para não queimar a carga Vou deixar o tab aberto, pessoal A gente tem cinco players aí no tab Já tem um vindo aí do outro lado Vamos cortar a luz para ele, né? Ah, olha aí, ó É assim, ó Passa, comprimenta Não precisa buzinar, não Vamos embora Quando a gente chegar ali na frente Aí o bicho pega Mas é como eu falei Nesse horário Eu vim mais assim e tal Para mostrar para vocês onde é Que é, da moto Para quem quiser dar uma voltinha Mas é bom vir aqui para a porta de um anjo Quatro horas da tarde Cinco horas da tarde Que é o horário que lá no Na Europa, ó Ó a escada que deu Lá para a Europa A galera está Está chegando aí para rodar Mas, ó Já temos 25 motoristas no tab Trinta Já pulamos para trinta Vamos ver o que foi que aconteceu aqui Na entrada, pessoal Da estrada da morte Vamos ver Eu acho que é só o trânsito De lá para aqui Tranquilo Um pouquinho atrapalhado Eu nem sei se eu vou conseguir Gravar, pessoal 100% aí Para estar mostrando para vocês, hein O certo mesmo Era eu ter diminuído um pouquinho A Acho que configuração A gente vai ver qual é meu ID É 1700 Porque Pode acontecer de alguém Citar meu nome aí, né Aí eu já fico Quiapê Vamos lá Vamos ver o que a gente pode fazer Para esse pessoal É perigoso Perigoso 32 players Fora os que já ficaram para trás 31 Olha o horário Olha o horário Vou manter aqui A 90 Vou aumentar mais que isso, não Tem um cara aqui atrás Querendo passar de todo jeito Ele não vai, não Isso aí está 90 A 90 A 95, não Calma Vamos para o 95 E olha que a velocidade da via Que é 60, pessoal Estou tudo errado Passar pessoal Cortando o farol Estrada da morte, pessoal Olha que o horário aí Não é um horário condizente Com A quantidade de players Tem alguém parado aqui Como é que é isso Ih, rapaz Está tentando subir Acabar Que é isso aqui Só no corte do farol Carinha de trás aí Não vou passar não E é isso aí pessoal Estrada da morte Do truco de MP Eu acho que Como tem pouca movimentação Acho que a gente vai conseguir Fazer aí um tempo Bem, bem legal Uns 15 minutinhos No máximo 20 Se não tiver Nem engarrafamento Lá pra frente, né Porque calais é cheio Pessoal Eu indico sempre Você pegar Ou de dúvida Se você quer vir De lá pra cá Você vai pra dúvida Aí passa A balsa E tal E depois sim Você vai fazer Entregue Nas cidades Que eu falei Lá no início Ou Eu indico também Você pegar Dessas cidades Porque você vai pegar Geralmente Geralmente Eu rodo Eu rodo a 60 fps Alguma coisa Aqui na frente A gente diminui Quantos 25 Não vou acelerar É só Minha contramão Eu bate Pra que tudo isso E onde o cara Tá parado Não, mas dá pra passar Tem que ter Tem que ter muito cuidado Olha o cara Olha 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 Glória Agora caminhão Vamos dar um Control A Pra clipar E Pode servir de prova Pra me ajudar Eu não vou Esse aí eu não vou reportar Porque Sumiu rapidinho Deu um F7 ligeiro Aí não Em si Não atrapalhou O Meu trabalho Tentei desviar Mas o Carro do danado Balançou Mas é isso aí Vocês já viram Já as primeiras coisas Temos 16 Agora no No tab Ninguém falou Um 7 0 299 Km Pra gente Chegar De onde a gente Tava parado Pra lá São 500 Km Tua 95 95 Tá bom É um BR Passando ali Cabo Filmos Bora 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 Vou digitar Nada Você tá doido A ultrapassagem Pessoal Esse carro É muito Agoniado Bicho E eu tô segurando Não tem ninguém Na minha frente Aqui Tem uns 4 5 Motores Deixa atrás E o carro vai passar Vai se embora Não batendo em mim Tá vindo fluxo contrário Vê pra ir Ele entrou na via Sem mais problema Só me dar aquela freadinha Pra não tombar Porque a minha carga Que é Perigosa Essas cargas de prancha Aí Rapaz O nome do cara Passou ali por cima Vocês viram? Não sei se ele tava voando Ou não Baixo do faroel Tá encaminhando Tem mais um grupinho Aqui na frente Eu não sei se estão parados Se estão passando Ai 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 É um batendo no outro Ai 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 O cara tá colado Eu não quero nem saber Se eu precisar frear Eu vou frear Ele tem que manter A distância de segurança Aí Eu vou frear aqui Uma curva dessa aqui Não 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 dava Eu ainda fiz errado Se ele clipou Eu corro risco Aqui é muito arriscado Pessoal Tô fazendo isso aqui A pedido Nos comentários Do nosso amigo Alex 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 Você vai gostar Desse vídeo Deixou aí Nos comentários O pedido dele Mostra a estrada Da morte Do mapa base Cá estamos Faltam 231 Quilômetros O cara vai Vai ultrapassar Ah Esse Esse é gente Clipa Esse aí Pessoal É repórter Na certa E bão Para ele Foi bão Foi bão Foi bão Foi bão Te conhecer Manobre Olha esse bó Passou na frente Ainda bem Que eu não tombei Vem Vamos dar um Barra fixe Vai Tão fácil Ultrapassar Pelo outro lado O cara Vem bagunçar Mais tela Não Não Preciso Digitar Não Preciso Falar Nem Nada Isso aí É infração De trânsito Pegada Brown Como é que tu vai Fazer Para reportar No clipe Eu tenho Acesso Ao Ao TruxMP ID dele É só Entrar no site Do MP Fica lá Em New Report Digita O ID Dele Eu vou Confirmar No vídeo O ID O nome Dele E tal Tudo direitinho E fazer Nada mais Nada menos Que o Report Eu estava Certinho Né na minha Via Partindo Cara É freio De mão Freio Motor Freio Todo Tipo De Freio Pessoal Aí Engarrafamento Com 24 Motoristas Deve ter Acontecido Alguma Coisa Ali Na Nente Eu Tô Eu Acho Que Eu Não Tô No PX Eu Não Sei Como É Que Aqui Para Negócio Ah Não Tá Silêncio Eu Passei Que 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 É Tá Marra Barulho Que Peixe Dezenove É Um Negócio É Bruso Tá Desengarrafando Aparentemente O pessoal Tá Conseguindo Passar De Lá Para Cá Então Daqui A Pouquinha A Consegui Passar Daqui Pra Lá Vamos Só Ter Cuidado Para Não Sermos Causadores Do Incidente Bro Eu Acho Que Agora Foi É Uma Coisa Ah Entendi 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 Falei Besteira Que É Cruzamento Férreo Ou É Pra Ali Ou É Pra Ali Vocês Viram Bro Tram Tram Bro 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 Nelit Nelit Começaram Falar No Opa Cadê Abuso Nada Que Eu Põe Para Trás O Freio De Man Fica Melhor Eita Trem Lento Mas Também Depois Passar Do Trem Eu Acho Que Fica Melhor Pessoal Dá Uma Desobstruída São 26 Motoristas 27 Chegando Mas Vai Abrir Vamos Voltar Para Dentro Dá Aquela Aceleradinha Tranquila Vamos Ver Se A gente Consegue Passar Né Pessoal De Lá Para Cá Já Começou Vamos Ver Se Da Aqui Para Lá O Pessoal Vai Sair Também Deixa Freio De Mão De Novo Câmera 2 E Rapaz Começa A Andar Agora 191 KM Siri Vai Fechar Para Mim Quer Ver Esses Caras Estão Demorando As Caras Fazem Propósito Não Vai Dar Tempo Olha Pessoal Começou Piscar Ainda Dá Tempo Mas Depois Começar A Fazer O Barulhinho Não Tente Não Tente Não Que O Negócio Complica Vamos Lá Rapaz Não Tem Outra Linha De Trem Não Tem Alguém Com Locomotivo Aí Na Frente Era KM Não Linha Deu algum Troário Deu Tovem Troário Da Do Do Now Tô Deu Deu Que Deu Do Deu 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 Troário Deu 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 Query Deu 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 Não, aí... Trinta e três, pessoal. Vinte e quatro. Ó, porque fica aumentando e diminuindo. É a distância. Quanto mais distância você sai do TAB das pessoas... São oitocentos metros. Supostamente a distância máxima que você consegue ver a... A pessoa no seu TAB. Um setinho. Rapaz, lá atrás tava até bom, hein? Aqui tá engarrafado. A gente passa o quê? Uns dez minutinhos mais? Acho que não. Passa nada. Acho que passa. Não, não, não. Passa menos. Menos um pouquinho. Acho que aqui vai fluir um pouco. Não, não. Sempre lembrando. Tomem todo o cuidado, pessoal. Tô por aqui. Mas... Tomem todo o cuidado. E quando finalizar aqui, eu vou fazer aquele repórter lá atrás. O camarada que fez a ultrapassagem pela minha direita. Regras, pessoal. Regras básicas de trânsito e também regras que tão no... No MP. Daquela... Preada. E acelera nas retas. Nas curvas a gente segura. Aí a última marcação. Eita, esqueci. Eu acho que eu esqueci de mostrar essa marcação. Vocês viram lá no mapa. Porque se você não marcar. Vai... Vai te direcionar pra... Pra principal. Marcar aqui também essa terceira. Depois do... Daquele cruzamento lá atrás que a gente fez. Mas quando finalizar aqui, se eu mal lembrar, mim. Eu gosto de ver vocês. Mas é fácil. É fácil. Vocês viram lá como é que é certinho a marcação. E eu acho que eu mostrei. Eu acho que eu tô falando besteira dizendo aqui que eu não mostrei. Sempre. Ah... Eu bati. Essa... Essa eu bati. É melhor bater no muro, pessoal. O guarda de réio. Sorry. Sorry, sorry. Olha só quanta gente, pessoal. Olha só quanta gente, pessoal. E tá cedo. Tá cedo. Vem pra cá. Um horariozinho. Um... Mais pegado. Umas três horas da tarde. Olha pra ali. Olha pra ali. Ai, ai. Acaba tombou ali, ó. Ui. Ó. Acaba tombado. Deu F7. Um... 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 Tem essa distância de segurança aqui no motorismo da frente. E a gente consegue frear. Olha pra aí Olha pra aí Não batendo em mim Nem calçando em garfo Olha pra aí Perfeito O nosso amigo da empresa Antônio Sim pessoal Aproveitando o ensejo Você que não dirige Nenhuma empresa virtual Estou fazendo um convite Pra vir fazer parte da TGS Express Empresa que Eu dirijo lá Com a galera, a gente sempre roda online Tem comboio diariamente Muito top Se você quer uma diversão ainda maior Uma simulação ainda maior Fazer amigos Claro, com respeito Vem fazer parte da TGS Express Links De recrutamento Está aqui embaixo Na descrição do vídeo Pessoal Desde já Seja muito bem-vindo Imagina aí A gente tirar a tag E vir fazer um comboio aqui Que aqui não pode ter comboio não Aqui tem que ser Motoristas individuais Vocês podem ver que na maior parte das vezes tem tipo Dois motoristas com a mesma tag Três no máximo E três já se caracteriza comboio E não pode E rapaz, tem um cara com lag aí Na TTC 1467 Elas reclamaram É pessoal Outra coisa também Tem um PC fraco Não vem pra cá não Um PC fraco que eu falo É você já joga Já fica travando E tal Não vem não Não vem não Porque você só vai ter dor de cabeça E ter o risco De você ser banido Por quê? Porque muitas vezes Pra você estar normal Não tem ninguém na frente Porém não renderizou Seu PC não renderizou Aí você sai batendo em todo mundo Aí você vai Provavelmente ser banido Permanentemente Por quê? Olha aí O pessoal fica conversando Falta um 44 44 48 Kilómetros Pra gente chegar Espero que vocês tenham gostado Aí da experiência Teve alguns imprevistos Vem umas três horas Pessoal Três da tarde Quatro horas da tarde Nossa Se divertiu um pouquinho Sim Outra coisa É Tem outra estrada da morte Se formando aí Quem sabe A gente não traz Também um vídeo Nessa Não é exatamente A estrada da morte Porque lá está bem Movimentado também Não vou dizer onde é Mas se vocês Quiserem saber Deixem aí nos comentários Abrão Qual é o outro local Bastante movimentado Aí no Trux MP Que eu vou estar Trazendo Pra vocês Pessoal O que vamos A gente vai entrar Aqui 28 Kilómetros Uuuu Não freia com tudo Assim não Talvez São Uma empresa Alguma coisa Assim Agarrafamento Aí Na esquina Assim Ah Caramba Tá Só Deu nem nada Vai abrir Igual pra todo mundo Eu não vou passar Porque se eu passar Aqui A galera Vai clipar Puxar Puxar o freio de mão Eu acho que Fechou lá Pra eles Não Não abre não Tá aberto Lá Tá verde Tá fechado Sinal Eu não vou Não Me reporta Porque eu não Passei no sinal Vermelho Só vou passar Quando eu ficar Vai abrir pra nós Abriu pra nós Abriu pra nós Vai simbora Tem a Vai pra aí Olha só Olha só Pra isso O cara Fez um L Navia um L Literalmente Vamos lá Vamos lá 75 75 76 Olhou no lag 7 feitos O cara O cara Fez 2 km 2 km Pra gente chegar Chegar na empresa Ixi Que é gente 83 pessoas Pessoas Aqui é Calais Então Vai abrir pra gente Vamos ver se o pessoal Tá repetendo Direitinho Acho que eu vou Por aqui Pessoal Não Não Vou lá Pela frente Mesmo Não vai ter Problema Não O importante Foi quando eu não bati Ninguém Até agora Pode acontecer Pode Posso bater Posso Olha lá O PX Cuidado Só pra não levar Direitos Atrais Vamos lá Pessoal Não vou Estacionar Eu vou Pular Porque esse Dão Vai ficar Mais longo Do que Já tá O vídeo Vamos lá Ok Vamos Pular E Confirmar É isso aí pessoal Estrada da morte Razoável Vamos dar um exibir Continuar E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa teu like Se inscreve no canal Ative o sino das notificações Duvens e sugestões Deixa aqui embaixo Nos comentários Se eu estarei pra ver No conteúdo pra você Até a ajuda Neste vídeo E hoje é só Um forte abraço E Valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti